alguns anos atrás, juntou-se dois grandes caras da indústria. Martin Fowler, acho que todo mundo conhece, o Sanilmo, o Sanilma, falando sobre microserviços livre dele. E foi um insight massa, mais ou menos 20 minutos, 5 minutos, meia hora, você sai com a cabeça estourando. Eu super recomendo todo mundo assistir. E eu falo tantas frases de impacto sobre cuidados com microserviços distribuídos e que bandas de dados relacionais são muito fodas, palavras do Sanilma, e Molins é uma boa solução que trouxe uma das frases. Ele fala, eu não escrevi um livro sobre microserviços, mas sobre como você é arquiteta para entrega contínua, contínua delivery. Microserviços é um meio, não um fim. O Sanilma ainda fala que os desenvolvedores estão mais preocupados e focados em usar tecnologias do que resolver problemas de software e agregar valor para as suas empresas. Isso é curioso, porque quanto mais velho eu fico, menos eu me preocupo com tecnologia e mais eu tenho preocupação com o desenvolvedor sem ou o arquiteto, dependendo do time, esse papel que adote, em ajudar as pessoas a não complicarem as soluções. Porque a maioria delas, de forma bem gritante, são bem simples. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto